Salve, galera do YouTube! Estou aqui de volta hoje. Hoje eu trouxe a Malu, a Malu é professora aqui na DNA também. E a gente trouxe um vídeo mostrando o que você tem que fazer se você quiser engrossar suas pernas. Então, mulherada, assiste o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever, curtir e de comentar. Mas antes, para os meninos que querem saber a respeito do treino online, manda uma mensagem nesse e-mail aqui que eu vou explicar tudo com calma. Treino de perna, mulherada, você tem que sair descabelada, suja, achando que tomou um caldo, né, Malu? Muita coisa. Porque senão você não fez força direito. Isola fazendo força aqui, ó, nesse músculo vasto medial, que é o cão para crescer mais a Malu, tem. E esse músculo aqui também, que é o vasto lateral. Aperta o quadríceps e esmaga. Amarra o cabelo que a gente vai treinar agora. Bom, a gente tem que começar o primeiro aparelho agora. Não sei lá, não. Não sei se é para você engrossar suas pernas. Maria Alvisa, vamos embora. Ó, pressão nessa parte de terra do perna, para pegar o meio de alto. Vai. Vai. Oi. 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 2, 3, 4, 1,ktor pgrande Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Vai, Malu! Vai, Malu, na fora! Já passou! Já passou! Já passou! Vai, Malu! Já passou! Já passou! Que jovem! Caraca, cara! A gente chora, e quando te lhe dá no peso, A gente vai empurrar mais assim. Corrado? Doutora, agir. Dois, três, 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 quatro, cinco, um, dois, três, Aí eu vou te falar que eu sei mais. Sabe a gente? 5, mais uma, mete o pé, Malu, mete o pé, ó Segurou? Segura a pressão em cima Segura a pressão, reta, Malu, reta 4, acerta, Malu 3, 2, acelerou a marcha 8, 3, não abre 5, 4, 5, 5, vai Malu, mais uma só Aperta aqui, ó, aperta Vem, Malu, aperta Vamos pegar, Malu Aperta aqui, Malu, em cima, Malu Vamos aleatar com o ESA. Um, quatro quatro, cinco, seis Um, entendo. Seito. Te vamos a esca. Um, oito, limpo lá. Três, quatro, cinco, cinco, seis به, quatro, cinco, seis, seis sete, seis. Nove, cinco, seis, nove, seis atrás. Aos Zachy? Esse vai na lua Desculpa, não fecha, lua Puxa, meu marido agora, Maria Luisa Seja agressiva, minha filha Gente, eu boto o gênio aqui Pra ela apertar a minha perna Vai sentir muito mais Esse gênio aqui, ó Vai comer esse alto Tá lindona Lindona Maneira agora, né, outro vídeo Vamos Aperta a minha perna, meu amor Aperta, aperta 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 a perna Aperta 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 Cavalhinho Bom, esse foi o treinão Mostrando o que você tem que fazer Pra engrossar suas pernas Eu, Maria Luísa, Maria Luísa de São Carlos Fala alguma coisa pra gente, engraçada, amiga Porta É do mundo para DNA Então, pras meninas que continuam Com dúvidas a respeito do treino online Manda mensagem nesse mesmo Que eu vou explicar tudo com calma Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esquece de se inscrever, curtir e de comentar Beijo